Como é que se vai processar este projeto piloto, como é que se está a processar no terreno para ultrapassar o problema de acesso à rede? Estão a se instalar algumas torres, antenas Aquela é uma delas, aquela lá em cima, podemos ver, quantas, está ali uma torre, bandeira naquela torre, quantas mais são necessárias e como é que funciona então para assegurar o sinal à aldeia? Esta iniciativa da Câmara, quando nos convidou, tem um projeto associado que tem tudo a ver com as pessoas que possam, através da internet, aceder a alguns serviços quer da Câmara, quer também da Junta, há aqui um compromisso de fazer algo mais para além de disponibilizar a internet. Foi necessário então aqui, principalmente na Chaminé, como é uma zona que não tinha nada e que agora precisava ter um sinal de rede, neste caso internet, que nos permita pelo menos então aceder a esses serviços. Eu diria que foi também um bocadinho condicionado, uma coisa está condicionada à outra, nós não podíamos ir disponibilizar um serviço para as pessoas acederem facilmente aos serviços administrativos da freguesia e através desses, aos do município, sem terem acesso, sem terem qualquer tipo de acesso. Mas ainda não está a 100% como gostaria? Pois não. Mas aqui na Chaminé sempre houve problemas de acesso à internet? A internet, telefones, telemóveis, tudo. Sempre tivemos problemas com comunicações. Isto é por estarem aqui numa zona de difícil acesso à rede? Numa zona crítica. Tanto que eu tenho operadoras que já tentaram fazer vários contratos comigo, inclusive já fizeram um. E depois tenho que vir buscar os equipamentos porque isto não está sendo. Portanto, este é um problema não só a nível pessoal, como também depois profissional. Sim. É a todos os níveis. Quando não há, não há. Folha tudo. Tem uma empresa, reside na Chaminé. Problemas devido à internet na Chaminé em termos pessoais e em termos profissionais? Muitos. Sempre tivemos. Agora, estamos um bocadinho melhor. Temos aquelas antenas ali, aqui no sítio, aqui na oficina consigo apanhar. Mas é mesmo também só aqui neste espaço. Acho que devia de alargar um bocadinho mais. Devia de melhorar o sinal, o rai, havia qualquer coisinha para melhorar, mas melhor cá, não há dúvida. Melhor cá. Não tínhamos nada e já temos alguma coisa. Portanto, isto o que requer agora aqui, no seu entender, é afinação para... Melhoramento, sim. Acho que isso como afinação, como melhoramentozinho, que isso cá de ir, cá de ficar bem melhor. E como é que fazia? Sem acesso à internet, como é que fazia? Sem acesso à internet, hoje não trabalhámos. É muito difícil. Muito difícil. Ah, não trabalhávamos de todo. Nós temos a nossa internet. Nós temos, mas quando falhava, ficávamos sem nada. Agora, esta também ajuda nessas situações. Na altura do Natal, como ainda não estavam todas as antenas implementadas, mas conseguimos perceber que ainda assim, na passagem de anos, tiveram, segundo informações técnicas, ligadas por volta entre a meia-noite e as duas da manhã, 30 pessoas em simultâneo aqui na cheminé. O que acho que só por si já é revelador de que realmente o serviço funciona. Este projeto está integrado no nosso plano para a transição digital, no nosso plano municipal e nós temos vindo desenvolver com os nossos serviços internos na área da informática um trabalho procurando ultrapassar todos os déficits que acontecem nos vários lugares da nossa freguesia, que são as zonas brancas, zonas que não têm capacidade de ter internet e estamos a colocar dispositivos e a fazer um investimento ainda relevante que iniciámos na freguesia de bem posta. Queremos levar este projeto a todo o concelho e, como sabem, hoje são as estradas, as autoestradas das comunicações em internet, os telemóveis e queremos obviamente corrigir todas as situações que existem de falta de rede nas diferentes freguesias do nosso concelho. Iniciámos este processo na freguesia de bem posta, estamos obviamente com níveis de sucesso muito elevados. Existem lugares, por exemplo, na freguesia de bem posta, na cheminé, em Água Atravessa, lugares que não tinham acesso à internet. Neste momento está desbloqueada essa situação. É com muito agrado que nos apercebemos disto e existe aqui um grande investimento por parte da Câmara, dos nossos técnicos e aquilo que queremos fazer é que possamos ter inclusive a nossa plataforma, o Abrantes 360, em todas as juntas de freguesia, desmaterializando também todos os processos que até agora ainda são em papel e desta forma conseguir ter as estradas do futuro mais perfeitas, em melhores condições para todos os nossos cidadãos.